Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar da série turca transformada em novela no Brasil, Fatma Gül. Ela fez muito sucesso aqui na Turquia de 2010 a 2012, como eu disse, no formato de série, que normalmente são as produções aqui. Agora ficamos sabendo, através do site Metrópolis, que a Globo importou novelas turcas para recuperar um público mais tradicional. E como tem a chance de potencialmente crescer bastante o público dessa novela, eu quis fazer uma pequena resenha antes de vocês assisti-la. Por quê? Existe uma possibilidade de uma má interpretação de texto nessa novela, que trata e lida com um tema muito, muito sensível, que é o estupro coletivo, de Fatma Gül. Essa não é uma novela de enredo romântico, como no original dela não teve intenção alguma de passar um conteúdo romântico. Gostaria de avisar para vocês que tem spoilers, porque eu vou explicar uma coisa muito importante aqui e eu preciso desenrolar a novela inteira até o final. Então fica ligado, tem spoilers. Eu assisti essa novela no formato série, no site da produtora, no site da emissora, aqui turca, em turco, sem tradução. Eu achei um tema muito pesado, obviamente, para vocês terem uma ideia, não tem uma trilha sonora aqui na Turquia, um tema tão pesado como é que você vai cantar musiquinha romântica quando a vítima tem que se casar com o agressor para poder livrá-lo da cadeia, né? Ela foi obrigada a casar com o cara, eu vou explicar tudo. Eu vou usar a Wikipédia como base para fazer esse vídeo, provavelmente vocês vão ver fotos passando aí dos personagens principais. Então, vamos lá. Fatma Gül Sütuner. No Brasil, Fatma Gül, A Força do Amor. A gente vai começar a discrepância por aí. Em turco, o título é Que Culpa Tem Fatma Gül? No Brasil, Fatma Gül, A Força do Amor. Lembrando que isso aqui é somente uma opinião minha, obviamente, não estou desmerecendo a tradução e a equipe que estava por trás da adaptação da novela no Brasil, mas existe uma discrepância muito grande entre os dois títulos. Que culpa tem Fatma Gül? Para Fatma Gül, A Força do Amor. Quer dizer que o amor pode tudo? O amor foi tão forte que fez a Fatma Gül perdoar o seu estuprador? É isso que a gente entende, o amor é mais forte que qualquer coisa. Vamos continuar, então. É uma série de televisão turca produzida pela Aya Pan e exibida pelo canal D. É uma adaptação da novela homônima de Vedat Turcalan. Isso aqui foi lá nos anos 80, era, foi uma série muito, muito mais pesada do que essa nova adaptação, porque é baseado, infelizmente, em fatos reais. Novela dirigida por Hilal Saral e adaptada por E.J. Yorent e Melek Gancholo. Nós temos três mulheres na direção e produção dessa novela. O que isso significa? Isso é militância, obviamente, e certa. Por trás dessa novela, cujo crime é o estupro coletivo de uma jovem camponesa, existem três mulheres aqui na Turquia. Na Turquia, três mulheres por trás da produção da novela. Isso já fala volumes, onde é que elas queriam levar esse enredo, né? Então, foi protagonizada por Beren Saat e Engin Akurek. Esses dois ficaram muito famosos, né? No mundo inteiro, por causa dessa novela. Ela foi exibida no Brasil em formato de telenovela pela Band, entre agosto a abril de 2016, com 185 capítulos, às 8h20 da noite, substituindo Mil e Uma Noites. E sendo substituída por Scylla, Prisioneira do Amor. Vamos falar dessas outras duas novelas que passaram antes de Fatima e Gurina Band. Mil e Uma Noites, tínhamos assédio sexual, tínhamos cárcere privado da Sherazade, né? Que depois que se casou com o magnata lá, ela não podia sair de casa. O cárcere dela, ela fazia muito bem feito, que era numa mansão à beira do Bósforo. Mas a Sherazade, que é uma arquiteta, uma mulher emancipada, que tinha o trabalho dela, depois de se casar, ela não podia sair mais. Inclusive, ela tinha um detetive particular, um segurança, que a seguia, onde ela ia sem ela saber, né? Ela não pôde mais trabalhar depois que ela se casou com o Onur. Um par romântico? Nem tanto, né? Depende de sobre que ótica estamos assistindo a novela. Uma vez, ela podando a era do jardim dela, aparando as flores, ela estava usando um par de shorts, shortinho. Não era muito curto, short bermuda, né? Ele falou que ela tinha que entrar pra trocar de roupa, pra poder estar no jardim da casa dela, que é todo fechado, não tem possibilidade de ninguém avistá-la. Outra coisa também, ela, quando era funcionária do chefe dela, do Onur, pediu um avanço no salário pra poder pagar o tratamento de leucemia do filho. O filho tava morrendo de leucemia. Pro qual ele respondeu, eu te dou um avanço sim, se você dormir comigo. Hum, crime, né? Então, vamos passar pra Sila, prisioneira do amor. Ela não tem esse nome aqui, somente Sila. Ela literalmente é uma prisioneira, mas eu não acho que é do amor. Ela foi obrigada a casar com o cara lá de Mardin, que é lá pro leste da Turquia, fronteira com o Oriente Médio, Síria, Iraque, Irã, mais pro leste da Turquia. Sila também era uma mulher que tinha vida própria e era livre antes de se casar. O irmão tinha uma dívida de sangue com uma tribo lá de Mardin. É uma coisa, é um meio-dia aqui pra gente. Isso é normal pra vocês, talvez fosse uma parte da trama, uma parte lúdica. Não, isso é normal, tá? Os contratos de sangue. Pra ele não morrer e não matar a família inteira, trouxeram a menina de Istambul de presente pra família, pra calar a boca da família e pra todo mundo guardar as armas. Então, assim, ela teve que se casar com um cara que foi o seu agressor. Inclusive, temos cárcere privado, temos estupro matrimonial, conjugal. Ele estuprava a Sila também nessa novela. Então, como eu falei e repito, isso depende muito do ponto de vista da pessoa que assiste. E repito mais uma vez também, Bem, não foi, hora nenhuma, interesse da produção turca, assim eu vejo, como espectadora em turco, uma romantização de um crime. Os diálogos são muito secos, você vê a tentativa dessas meninas saírem dessa marra o tempo inteiro. Existe, obviamente, pra poder veicular pro grande público aqui na Turquia uma tentativa de arrependimento do agressor. Você vê isso em Mil e Uma Noites, em Sila, a prisioneira do amor, literalmente. E de Fatma Gull também, que é o arrependimento do Kerim, do seu estuprador. Então, você vê esse arrependimento, mas não é nada consistente e não dá pra você afirmar categoricamente que a autora quis falar que existe um arrependimento e um amor de Fatma Gull. Tanto a última cena da novela, não me deixem esquecer, que eu vou voltar que até a última cena da novela, ela estava enojada dele. E eu vou falar disso daqui a pouquinho. Vamos continuar. Sinopse. Fatma Gull Berensat é uma jovem e bela camponesa que mora em um povoado costeiro perto de Izmir e trabalha com seu irmão mais velho e com a sua cunhada como leiteira e cuidadora de ovelhas. Ela está comprometida, noiva de Mustafa, um pescador que trabalha duro pra conseguir terminar de construir a casa onde viverão após se casarem. Perto vive Kerim, aí entra o protagonista, um jovem ferreiro que trabalha em sociedade com seu mestre, Galip, e foi criado pela curandeira de ervas medicinais do povoado, Mary Emaksoy, carinhosamente conhecida por todos como Eben Iné. Então tá, ele é órfão, tá? O Kerim, ele foi adotado pela Eben Iné. Então, o que sabemos do protagonista até então? O que tentaram passar pra gente é que ele era um rapaz bom, nunca havia se metido em confusão nenhuma, era um trabalhador honesto, até, infelizmente, a fatídica noite, em qual ele se envolveu num crime muito violento, num crime severo, e ele foi acessório, sim, para o crime, né? Então vamos continuar. O povoado onde vivem, agitado com a festa de noivado de Selim, o filho do poderoso empresário Rechat, e de Meltem, linda e elegante, moça da alta sociedade, filha do político Turaner, para o evento, o jovem milionário reúne-se com seus três melhores amigos de infância, Kerim, que é o pobre ferreiro, que é o nosso protagonista, Kerim, Vural, e seu invejoso primo Erdogan, o qual termina discutindo com o tio e resolve vingar-se, distribuindo drogas aos seus companheiros, para estragar a festa do compromisso. Agora a noite fatídica do estupro de Fatma Gül. Completamente drogados e bêbados, os rapazes saem na madrugada, para se divertir à beira-mar, e acabam encontrando Fatma Gül, que ia a caminho do porto, para se despedir do noivo Mustafa, que zarparia numa viagem de 15 dias, o Mustafa que é pescador, né? O primeiro a avistá-la foi Kerim. Vamos lá? O primeiro a avistá-la foi Kerim, que aponta Fatma Gül aos demais. Os quatro perseguem-na e agarram-na, e três deles amordaçam a sua boca e a estupram. Por haver desmaiado em algum momento, ela pensa ter sido violentada pelos quatro. Bom, Então, o que que acontece? Se você assistir a cena, você vai ver muito bem, que a menina, os três estavam zoadaços, né? Eles não lembravam de nada, estavam lá fazendo a festinha deles. Quem viu Fatma Gül correndo, com um lencinho na mão até, vocês lembram da cena, para dar tchau para Mustafa, o noivo lá? O Kerim, que será o futuro marido dela, o Kerim, olhou e fez assim, Ei, ele apontou. E ele sabia o estado que os três amigos estavam. E ele sabe muito bem, apesar de ele ser melhor que os outros, ele sabe que caráter tem os amigos. São três filhinhos de papai, magnatas aqui, que têm reputações péssimas, um pior que o outro. E o dinheiro vai limpando tudo ali atrás. Kerim sabe quem são os amigos. Cresceram juntos, os três foram para Istambul, trabalham nas empresas dos pais lá, e Kerim continuou no vilarejo, como ferreiro, continuou naquela profissão dele. Na hora da cena, realmente o Kerim não vai às vias de Fatum, mas ele segura Fatma Gül, assistam a novela, ele segura Fatma Gül. Ele não impede o estupro na primeira vez, do primeiro cara, ele não impede a segunda vez, o segundo cara, e ele não impede a terceira vez, o terceiro cara. Focam muito no rosto dele, e ele sabia que aquilo estava errado, ele sabia que ele tinha que fazer alguma coisa, mas ele não fazia. Notas de um arrependimento, mas ainda assim que não foi suficiente para ele tirar os amigos de cima da menina. Não somente isso, ele ficava olhando para ver se não tinha alguém chegando, não somente isso, foi também Kerim, que apontou Fatma Gül para os amigos que estavam totalmente dopados lá, nem notaram que Fatma Gül estava passando, foi o Sr. Kerim. Então, o que acontece? Pela manhã, Beniné encontra Fatma Gül, que é a mãe do Kerim, encontra a menina arrasada na praia, e a leva ao hospital para ser atendida. Quando Mustafa se inteira, quando ele percebe que Fatma Gül foi estuprada, esse é o noivo dela. Quando ele fica sabendo que ela foi estuprada, a culpa pelo sucedido e rompe o noivado. Obviamente, isso aqui é uma versão condensada, o Mustafa, noivo dela, ele foi muito rápido em culpá-la, foi atrás dela para matá-la, e ela teve que ficar fugindo dele, ainda assim, naquele vilarejo deste tamanzinho. Ele foi lá, tacou fogo na casa deles, que ele tinha construído para os dois, ele foi lá ameaçar o irmão da Fatma Gül, como eu falei, ela é órfã também, ela é órfã de pai e mãe, e morava com o irmão e a cunhada doida dela lá. Foi lá atrás do povo, veio, eu vou matar sua irmã, eu vou te matar também, vou matar seu menino, aquele teu menino pequeno, vou matar todo mundo, porque ela me desonrou. Isso é o noivo, o noivo não quis saber, ele nem perguntou quem fez, quem não fez, ele zerou em cima da Fatma Gül, porque ela o desonrou. Ponto. Não existe uma outra sentença depois dessa, né? Continuando, Kerim, sem poder lembrar nada do sucedido e achando que também participou do ato, eu não sei vocês, mas eu acredito que o Kerim, sim, participou do ato, né? Eu vou lembrar para vocês aqui da lei brasileira do crime de estupro, vamos passar aqui para o artigo 213, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Obviamente, ele foi acessório e ele sabia até onde ele tinha ido e ele sabia que aquilo era um problema, né? Então, Kerim decide aceitar a proposta de Munir, que é um cunhado e advogado de Erechat, para se casar com Fatma Gül, é o pai de um dos meninos, né? Dos três estupradores. O que é que eles fizeram? Fizeram um conselho. Quem é que a gente vai jogar na fogueira? Porque tem, né? Principalmente quando se passou essa novela, ainda resquícios de uma lei arcaica do Império Turco Otomano, que aí eu vou ler para vocês aqui. A lei case-se com seu estuprador é uma regra de estupro em uma jurisdição sob a qual um homem que comete estupro, agressão sexual, estupro estatutário, abdução ou outro ato semelhante é exonerado se ele se casa com sua vítima feminina. Em algumas jurisdições, se pelo menos se oferece para se casar com ela. A lei case-se com seu estuprador é uma forma legal do acusado evitar processo ou punição. Os defensores das leis de estupro e de casamento argumentam que protegem a vítima e sua família da vergonha do estupro. Isso se baseia na ideia de que se uma menina ou mulher é estuprada, a culpa é dela mesma. Baseia-se nisso. A culpa é da vítima. Por isso que essa lei ela foi feita em cima da premissa que a culpa é da vítima. Portanto, ela traz descrédito à família. Como resultado, muitas mulheres não denunciam a agressão sexual por temerem essa vergonha e a possibilidade de serem assassinadas por um membro da família por crime de honra também aumenta. Então eles estão tentando evitar um outro crime, que é o crime de honra, cometendo outro. Porque de acordo com o crime de honra, se a mulher foi violentada, ela sujou a honra da família. Portanto, ela é que vai morrer. Ela é morta pela família. Isso é isso em vários países. Já fiz um vídeo sobre isso. Vou deixar aqui nas cartas passando. Também no final. Chequem até o final que vão ter outras coisas parecidas com esse enredo aqui. Inclusive, coisa antiga que eu fiz aqui da Fatma Guilherme. O crime de honra ainda existe em vários países do Oriente Médio. Inclusive, infelizmente, ainda existe na Turquia. A Turquia Secular pune os criminosos de honra. Geralmente, é um membro masculino da família que vai matar um membro feminino se ela der um passo errado. Para ela não morrer, ela vai se casar com o agressor. Aí, pelo menos, ela vai estar livre da morte. Vai estar casada com quem a estuprou para o resto da vida. Mas, viva de alguma maneira. Então, casaram a Fatma Guilherme com o Kerim e falaram com ele. O advogado da família rica falou. Se você se casar com ela, você se livra. Porque nós somos ricos. Os outros três meninos, rapazes, são ricos. Nós vamos jogar tudo em cima de você, que é um ferreiro que não tem onde cair morto. Nós vamos falar que você fez tudo sozinho. Ou você casa com ela ou você vai para a cadeia. Então, abandonada por Mustafa e temendo que o homem que ela ainda ama manche suas mãos de sangue. Mustafa saía com as armas lá atrás de todo mundo. Inclusive, ele foi embora para Istambul para matar todo mundo. Ele não ficou lá no vilarejo, não. Porque esse pessoal teve que sair de lá. Agora, ela casada, Fatma Guilherme, ela teve que se mudar para Istambul com o irmão, com a cunhada, com o sobrinho, com a família toda. Inclusive, Kerim, o agressor, teve que se mudar para lá também depois de casados, para Istambul. Fatma Guilherme, termina por resignar-se a casar-se com Kerim, apesar de achar que é um de seus estupradores. Após o casamento, Fatma Guilherme, com a sua família e seu sobrinho, e Kerim, e com a mãe adotiva também de Kerim, a mãe de Kerim, mudam-se para Istambul, convivendo com o homem que ela considerava o seu maior inimigo, a ponto de se negar mesmo a olhá-lo, escutar ou pronunciar o seu nome. Ela se dedica a ignorá-lo, depois a tratá-lo mal e ao perceber o seu arrependimento, ela vê na sua crise de consciência uma maneira de puni-lo todos os dias, o culpando sempre por ser a pessoa amarga que ela se tornou. Pudera, né? Wikipedia, pudera. Obviamente, vocês estão vendo que isso aqui é uma opinião totalmente pessoal e parcial minha, né? Por aquilo que eu entendo do que é certo e do que é errado. Eu não sei você, mas eu também, né? Pra dizer o mínimo, me tornaria uma pessoa amarga se eu tivesse que casar com um acessório ao meu estupro. Deus que me livre e guarde. Faça uso da parte de comentários a respeito disso, se você estivesse nessa posição aqui da Fatuma Gür. Nesse tempo, Vural, que é um dos ricos, né? Confessa a Kerim que o Kerim não abusou de Fatuma Gür da maneira que pensavam, né? Que ele assumiu o estupro todo, que ele foi a vias de fato com Fatuma Gür. Você não foi, você só olhou lá pra gente. Você não a estuprou de fato. Kerim conta a Fatuma Gür que não acredita nele. Conforme os meses vão passando, ela vai descobrindo em Kerim um bom homem que se transforma em seu maior protetor. então começa a nascer em Fatuma Gür um sentimento que parecia impossível. Pra provar seu amor por ela, Kerim se entrega à polícia e expõe os outros três rapazes. Ao convencer-se de que ele realmente não foi um dos que a estupraram, Fatuma Gür vê nesse novo amor por Kerim a chance de curar as suas feridas. Ela passa a conhecer um Kerim paciente e romântico que a ama com veneração que ao seu lado luta pra fazer justiça arriscando várias vezes a própria vida para salvá-la em busca de tornar-se cada vez mais digno de seu amor e perdão. Então, o que que acontece? Depois que isso veio à tona que os três participaram Kerim foi o olheiro e o não impedidor de que tudo acontecesse o Kerim procurou um advogado e foram e ele se entregou à polícia de fato. E lá abriu-se o inquérito foram a julgamento os quatro rico número um foi condenado dois condenado terceiro condenado Kerim foi absolvido no julgamento porque eu não sei como foi a tradução aí em turco original por ele ter se casado com sua vítima e ter mostrado uma ter conduzido o casamento de uma forma idônea né e não ter feito nada de mal a Fatma Gül naquele período do casamento sem um testemunho ruim da mulher beleza então ficou muito claro lá na última cena que ele foi absolvido justamente pelo fato dele ter se casado com a menina e eles viram isso uma forma de remissão né os outros três foram realmente para o Chilindró e pegaram vida né eu acho que foi vida que eles pegaram a sentença perpétua agora última cena da novela essa menina realmente nunca deu passe para ele porque foi isso que as três mulheres envolvidas quiseram mostrar ela estava casada com o estuprador dela estatutório o que é estatutório é o cara que ele foi acessório para o estupro beleza ela maltratou obviamente esse cara da cena 1 a cena 2500 ela nunca deu uma chance para ele de redenção uma nunca inclusive no final que depois que ele descobriu que não foi as vias de fato e falou para ela e ela acreditou que ela começou a olhá-lo de uma outra forma obviamente gente o casamento não era consumado não tá eles ficaram anos casados ela dormia lá para um lado ele para o outro aliás ele dormia fora da casa eles tinham tipo um paiol um casebre do lado de fora da casa em Istambul ele dormia lá segregado da família que o irmão não põe ele para dentro de casa também não foram obrigados a fazer esse tal desse casamento mas ninguém estava feliz a novela inteira é a menina para um lado e Kerem para outro e ele tentando arremedar e remediar aquela situação no finalzinho que ela começou a maciar e fala eu entendo eu entendo o que aconteceu e eu te perdoo falou para ele finalmente consuma-se o ato do casamento anos depois como eu falei ficou subentendido para nós espectadores que ela tinha tido relação sexual com ele pela primeira vez a primeira cena depois da relação sexual é ela arrancando as roupas de cama arrancando tudo vai ela assim para dentro de uma máquina de lavar enorme que tem aqui enfia aquilo tudo pá fecha oh minha filha bate aquilo para lavar e você o take é da roupa suja aquilo é uma sujeira que ela está lá ela se sentiu suja eu entendi dessa maneira e ela ficou observando aquela sujeira se limpar ela se sentiu suja a partir da hora que ela arrancou aquilo essa é a cena de amor depois do ato consumado ela lavando com nojo nojada daquilo que aconteceu esse foi o meu take foi assim que eu interpretei como eu falei usem os comentários se você interpretou de uma outra maneira ela colocando para lavar aquilo que ela que ela achava sujo é a última cena da novela ela lavando a roupa do enlace carnal que ela teve com o Kerim e ela só olhando fixamente para a máquina de lavar e o take das roupas rodando e depois ela estendendo aquilo limpo com a carinha sempre fechando né ela não dá um risinho na novela inteira só assim the end fim song essa é a novela então com isso aqui eu não quero falar que é uma novela ruim eu acho aliás de um tema uma temática absurdamente importante mas é também importante que você não romantize e não normalize um estupro estatutório ou de fato estatutório do Kerim ou de fato dos outros três isso é um tema muito muito importante foi levado para a teledramaturgia por três mulheres porque elas queriam passar uma mensagem foi muito bem passada aqui na Turquia a novela foi muito bem aceita principalmente que eles gostaram muito da conduta da Fátima da Fátima Gül em relação a tudo isso imagina se ela começasse de risinhos e a reganhar sendo que ela foi obrigada a casar com essa imundice né obviamente eu vou ganhar muito hate com esse vídeo porque as pessoas têm uma certa dificuldade em compreender o que eu entendo completamente se você não mora na região você acha que isso é uma coisa longe da sua realidade né talvez como eu falei lá traz uma espécie de uma peça lúdica não isso é meio dia para a gente isso acontece então para você que não conseguiu enxergar essa novela e as outras a Sila prisioneira do amor cárcere privado de luxo né que foi obrigada também a casar para não ser morta ou até a família toda morta ela foi parte de um de um acordo entre famílias né ela que era uma menina independente em Istambul ou a Xerasada também que estava num cárcere privado lá na mansão até com guardas a vigiando né quando ela saía e o detetive particular atrás dela maravilhoso então talvez você pode perceber isso de uma outra maneira você provavelmente vai ficar chateado comigo principalmente porque as fãs de novelas são eu estou mexendo num vespeiro mas eu tenho eu tinha que apresentar pelo menos aquilo que aqui tentou passar e que talvez é traduzido de uma maneira diferente por causa do público ter uma uma cultura diferente um modo de pensar diferente não fazer parte de uma realidade constante dessas pessoas que sejam na América Latina inteira Venezuela Chile que seja que seja apesar que na América Latina ela foi traduzida o título que culpa tem Fatma Gulli não é Fatma Gulli a força do amor não que culpa teve Fatma Gulli assim ela foi traduzida na América Latina exceto o Brasil que teve um nome mais romântico né vai de vocês né agora eu vou deixar nas mãos de vocês eu fiz aquilo que eu achei que deveria fazer relembrando uma novela linda muito bem fez a Globo em comprar essa novela e fará se comprar outras é bom que me apresenta a vocês um pouco da nossa realidade aqui também com temáticas pesadas né novela nenhuma dramaturgia turca é leve não é pro coração fraco eles tem essa pegada um pouco mais dramática mesmo no sentido de eles não tem medo de tocar na ferida é um tosse sai sangue mesmo viu gente filme seriado novela que tosse sai sangue mesmo eles gostam isso faz parte da dramaturgia turca então tentar enfeitar embelezar isso eles não estão tentando fazer isso e vai de você como eu falei eu tinha que passar pra vocês a visão de uma que está dentro da cultura há 21 anos tá bom espero que vocês tenham entendido se não também não entendam gente eu acho que eu fiz a minha parte tá bom boa novela pra vocês assistam bastante com aquele pequeno senso crítico sempre rodando tá bom e a gente vai trocando essa figurinha aqui como eu falei novela é ótima mas cuidado na hora de assistir sobriedade é bom principalmente quando a gente tem um tema pesado desse tá beijo até a próxima tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri